Oi amiguinhos, eu sou a Isabelle e hoje vocês vão vir juntinho comigo pra minha aula de balé Então já dê seu like, se inscreve no canal e compartilhe com seus amigos e bora lá! Pessoal, agora eu tô indo correndinho porque eu já tô atrasada! Frente pra barra, aquele primeiro exercício de Heise com plié, lembram? Calma aqui, subiu, mais e sinta o braço bem Lá na frente, desce de longe, desce os pés E aí, subiu, desce Mais e sinta o braço bem, puxa o braço bem Desce, parar de puxar, desce E aí, subiu, desce Mais e sinta o braço bem Subiu, mais e sinta o braço bem Mais e sinta o braço bem Desce, desce E aí, subiu, mais e sinta o braço bem Desce, desce Fica, 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 fica Ó a estábulas Ativa a estábulas pra parar o braço bem Mais e sinta o braço bem Ótimo! Desceu com elegância Virou E aí, subiu, mais e sinta o braço bem Mais e sinta o braço bem E aí, subiu, mais e sinta o braço bem E aí, subiu, mais e sinta o braço bem Muito obrigado! O que você fez? Está bem, está bem. Está bem, gente. Valeu! Prontas, descansadas? Sim. Partiu os avós! Olha as mãos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Amiguinhos, eu já estou em casa. O meu coque já despencou aqui. Então já deixe seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. E tchau.